Gostaria de cumprimentar a todos os senhores vereadores, a nossa plateia é presente, muito obrigado, a gente faz questão que cada vez essa plateia aumente mais e tenha mais acesso ao trabalho dos vereadores. Gostaria de especialmente cumprimentar a minha noiva Carla, a Júlia, obrigado pela presença de vocês, é muito importante a sua força. Há uns minutos atrás, o vereador Salvin pediu que a gente fosse bastante breve a respeito da Conferência da Educação que se realiza hoje, às 17h30. Eu acredito que nós possamos chegar bastante próximo desse horário aqui na Câmara de Vereadores, mas também acredito que é bastante importante que nós passemos a constar na agenda de algumas secretarias que tenham esquecido que na terça-feira é realizada a sessão nessa casa. A respeito do trabalho de vereança, estamos apresentando aqui alguns requerimentos, a gente está mandando um ofício para a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a CDI, solicitando quantos lotes estão disponíveis para serem instaladas empresas no Distrito Industrial do município. Afinal de contas, na questão da inexistência desses lotes, teremos que providenciar, e o que estaremos fazendo a respeito disso. Afinal de contas, estamos perdendo aí empresas para as redondezas pelo simples fato de não termos áreas. E é isso que queremos confirmar. A respeito de fiscalização, estamos enviando o ofício para a Secretaria de Governo, Departamento de Trânsito, solicitando informações a respeito de quanto está sendo gasto com as novas faixas de segurança, que são adesivos. E acredito que os senhores vereadores também tenham visto pela cidade que essas faixas recém-instaladas já estão soltando. Então é necessário saber se isso tem garantia e qual o custo que isso vai ter para o município da reposição. Afinal de contas, o poder público tem que investir em coisas duradouras, coisa que não está se provando ali, não é, vereador Hélio? A respeito, e aí já foi salientado por alguns amigos meus durante a semana, vários amigos, possivelmente vários amigos dos senhores, possivelmente o senhor Ítalo Reale tenha recebido também muitas reclamações a respeito do centro histórico, onde estão cada vez mais se estabelecendo flanelinhas, cobrando pelo estacionamento, que estão criando o estacionamento rotativo no município de Lajeado. Pasmem, senhores, ao chegar ao final da tarde no Parque do Teobaldo Dique, não vai ser incomum os senhores chegarem ali e o cidadão chegar e dizer que estava guardando o seu carro, que o seu carro não teve nenhum arranhão, que o seu carro ainda estava ali ao final do dia. É importante deixar muito claro para a população que é necessário ligar para o 190, denunciar essas pessoas, estão fazendo alguma coisa ilegal, é urgente um posicionamento também da nossa Secretaria de Segurança, a gente tem que aproveitar que existe essa secretaria no nosso município, e está na barba, no bigode da secretaria, uma vez que ali também tem instalado uma câmera de vigilância, o que está acontecendo nessa região da cidade. A gente não pode deixar que isso aconteça, que as flanelinhas se instalem no município de Lajeado, a gente já está deixando acontecer, nas ruas, os ambulantes se estabelecendo, e a gente tem que tomar medida na raiz, logo no início. Porque se a gente deixar esse negócio correr, o que vai acontecer é que isso só vai se resolvendo quando virar notícia, quando for noticiado, quando o problema já é grande o suficiente para se tornar uma notícia. A respeito do estacionamento, vereador, salve. Eu acredito que, um pouquinho mais exaltada que essa população esteja, é bastante possível que se entre com uma ação civil pública contra essa empresa, porque, pelo simples fato dessa empresa estar cobrando estacionamento, além do horário estipulado em contrato, que é às seis horas da tarde, não vai ser difícil o senhor encontrar pessoas que tenham estacionado há cinco horas e quarenta minutos e ter sido cobrado o horário de uma hora, descontado esse tempo dessas pessoas que já têm créditos na placa. Eu acho que está na hora disso acontecer. É inadmissível que esse desconto de uma hora persista e que o horário que tenha sido cobrado, além das seis horas, não seja devolvido. Existem os comprovantes que são emitidos, os tickets, com o horário além do contrato. Quer dizer, não é uma perspectiva de que existe uma irregularidade. A irregularidade é declarada pelo próprio emissor. Então, é questão das pessoas realmente se organizarem e irem atrás disso. E há quem diga, ainda assim, que essa empresa só está fazendo isso para prejudicar a imagem do prefeito. Agora, o município também sai lesado dessa brincadeira. Então, carece, sim, de um posicionamento firme e forte da nossa prefeitura, porque o que está ficando é realmente uma má imagem a respeito do estacionamento rotativo. Tenho que falar também a respeito do FIES. Senhores, nos anos anteriores, 2014, 2013, eu acho que não teve um vereador que falou tão tanto e tão bem do FIES quanto eu falei. É um programa que é excelente. A taxa de juros é abaixo da poupança, é 3,4% ao ano, enquanto o rendimento da poupança é de 6% para cima. Justamente no ano em que nós temos uma presidente que chega e diz que o Brasil é uma pátria educadora, falta recurso para o FIES, falta recurso para o Pronatec. Eu disse, por Deus, não tinha outro tema para botar? Ao invés de Brasil, pátria educadora? É justamente o contrário que a gente está vendo. É falta de recurso para ser aplicado nesses itens. E aí eu vejo que na época da eleição, o vereador Delmar, havia tanto comentário da presidente dizendo que se o Aécio Neves fosse ganhar a eleição, ele ia descontinuar alguns processos. Por quê? Porque o processo daqui a pouco não é sustentável. E é o que a gente está vendo que está acontecendo nos dias de hoje. Ele não tem verba para custear a própria existência. Então, por mais que a gente queira que a educação, ela seja universal, que ela deva ser gratuita para todas as pessoas e deve, nós devemos continuar incentivando, é inadmissível a questão do governo federal estar gastando com publicidade de alguma coisa que deixou de funcionar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.